Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction e hoje as primeiras impressões da nova temporada de Orville. Muito bem pessoal, estamos aqui para falar da série que é dirigida, escrita, roteirizada, estrelada por Seth MacFarlane, que é Orville New Horizons, olha que bonito isso daí, que é totalmente paga pela Hulu, pela Hulu. É, a Hulu era o streaming da Fox, certo? Aí quando a Disney comprou a Fox ela ganhou a Hulu e eles já tinham o Disney Plus, então agora a Disney tem dois streamings. Muito bem, ficou legal cara. Gente, a gente vai dar as impressões gerais sem spoilers do que a gente achou do episódio, a gente dá um alerta de spoiler e vamos à loucura. Então vamos lá. E antes de começar, vai, antes de começar, deixa o seu like, curte, compartilha, fica com a gente, divulga a gente na sua rede social, ajuda o nosso canal a crescer, estamos aí esperando essa colaboração sua. Então vamos lá, vamos lá, Fernando Alves. O nome do episódio é Electric Chips. Você leu esse livro do Felipe Kadic? Eu vou ser honesto, eu não li esse livro, eu li vários do Felipe Kadic, eu li Ubic, eu li um monte de coisa, mas é a base do Blade Runner. É a base do Blade Runner. Que aliás, o nome completo, eu não lembro o nome em português, como é que eles traduziram, acho que ficou alguma coisa com, será que Android sonhou com vermelhas elétricas? Eu acho que ficou assim a tradução, não lembro. Tem até uma série, tem uma série com esse nome aqui. Mas é aquele negócio do Android sonha humanos, se imaginam humanos, se passam por humanos, porque é o Isaac, né? É o Isaac falando, não falando que ele não tem sentimentos, mas as atitudes dele são contrários a isso. É, eu não quero entrar já nesse bate-papo, porque senão a gente vai dar um spoiler terrível. Mas a questão fica em cima do Isaac, que é da raça Caelon, né? Isso. E, tecnicamente, ele tá sofrendo um preconceito gigante, isso não é spoiler. Também, né? A raça dele matou metade da frota dos seres humanos. Matou metade da frota, então é um episódio inteiro sobre preconceito. Mas, além de ser um episódio sobre preconceito, você vai ver uma estrutura que, teoricamente, não tem sentimentos, que é o Isaac, lidando com isso. Porque, mesmo que, pra uma pessoa que tem sentimento, já é dolorido lidar com preconceito. E aí, eles mostram de uma maneira brilhante, porque a ideia do set é brilhante, como que uma inteligência artificial lida com preconceito, cara. Foi bonito isso. Bem, então você curtiu. Não, eu curtiu. O episódio é fantástico. E você vê a visão do Isaac, você vê a visão do Capitão, você vê a visão do Marcos, que é o filho da doutora Finn. Sim. Você vê a visão da doutora Finn. Sim. E você vê apresentado um novo personagem, que é o Ferris Burke, em cima dessa visão. Então, todos trabalham o episódio inteiro, o seu preconceito interno, né, e como que ele explora isso, né, como joga externamente, sobre a raça Cairon. E eu tenho mais uma pergunta pra você. Essa semana, a gente teve um episódio de Star Trek, Strange New Words, esse primeiro episódio de Orville, e tivemos um episódio de Opinion Canop. Quem ganhou a semana pra você, Luiz? Ó, se você não assiste, tenta assistir, tá? Orville ganhou. Orville ganhou pra você. Ganhou do Obi-Wan e do Vader também. Ganhou, mas ó, Kenobi foi o segundo pra mim muito próximo do Orville, porque eu achei o Orville muito criativo. Então, Strange New Words foi interessante. Não, esse episódio aí, o quarto, né? A gente fala na quarta-feira. A gente fala na quarta-feira sobre Strange New Words, mas perdeu. Na semana de três séries analisadas, Star Trek Strange New Words, que é a minha queridinha ultimamente, perdeu. Perdeu e tá em terceiro lugar. Eu lembro que assim que eu assisti o episódio, eu mandei uma mensagem pro Tiago assim. Olha, Star Trek é legal, mas Orville é muito melhor. Agora, só pro José, já que você fez essa pergunta, você tava esperando que eu colocasse o Kenobi em primeiro. Porque você me mandou uma mensagem. Eu adorei o Kenobi. Você adorou o terceiro episódio, então eu queria saber. Eu adorei, eu adorei o Kenobi mesmo. Depois vamos fazer uma sobre o Kenobi, que tá fantástico. Você não assistiu o episódio 3, né? Muito legal, eu curti, muito bem feito. Uma das melhores coisas que fizeram Star Wars pra mim nos últimos tempos. Mas então vamos dar um alerta de spoiler e vamos discutir. Alerta de spoiler. Luiz, eles trataram uma coisa muito delicada e muito complicada, chamada suicídio. Que é uma coisa que Star Trek acabou de tratar na segunda temporada de Picard. Quem fez melhor? Com certeza, o episódio, né? O episódio do 7 é muito melhor do que Picard. É, porque Picard tratou suicídio de uma pessoa com doença mental. Uma pessoa que fala, se a pessoa se suicida é porque ela é um doente. Não, a gente pegou um ser extremamente lógico, com inteligência superior a todos, que racionalizou o suicídio. E a gente vê que até a pessoa mais inteligente do mundo consegue tomar uma atitude absurda. Então, qualquer um poderia tomar aquela atitude. Então, essa foi a jogada. Você tratou o suicídio não pela visão da emoção. Ele tratou o suicídio com a visão da lógica. Então, você pega uma espécie, inteligência artificial, o Isaac, totalmente lógico, mais lógico que o Spock. E aí, o que acontece? Esse cara, é o que você falou, ele racionaliza toda a história e pensa, é melhor eu não estar presente. E não está presente para sempre. Tanto é que ele tenta o suicídio de verdade matando o chip central dele. Quer dizer, muito inteligente. Porque você tirou toda a racionalização de emoção e jogou em um lugar que você fala, não tem como discutir isso. E mais do que isso, você começa a discutir, além disso, o preconceito sobre a raça. Qual o limite disso? Porque o Isaac foi o cara que salvou a federação, a União, dos Keylons. Querendo ou não, ele era o cara do bem. Ele era o cara, eles só estavam vivos por causa dele. Sim, e aí que vem uma coisa que a doutora Finn colocou no final, bem legal, discutindo. Mas você esqueceu uma coisa. Os seres humanos são mutáveis e você não sabe o futuro. Você não sabe se daqui a uma semana, um mês, um ano, as pessoas ainda vão estar se sentindo assim. Porque é muito fácil hoje você simplesmente chegar e falar, olha, a pessoa fez uma coisa bárbara, terrível, e ela nunca vai ser perdoada. Se ela nunca vai ser persuada, se mata. Porque você nunca, não importa o quanto que eu melhore, o quanto que eu evoluo, eu nunca vou ser perdoado. Então, por que eu estou me tentando melhorar? Porque essa que é a ideia de você não jogar a chave fora da prisão. Porque senão, mata logo. Se for ser perpétua as penas, entendeu? E é isso que a gente está trabalhando. As pessoas podem evoluir, podem melhorar, podem trabalhar para se redimir dos seus hábitos. Sim, agora, pegando o Marcos, que é um adolescente. Ele trabalhou em cima do medo dele. O medo dele fez ele falar para o Isaac, eu prefiro que você morra. Com essas palavras, de uma maneira extremamente honesta. E depois, quando o Isaac morre, ele pensa, caramba, eu fui culpado disso, meu. Eu não queria de verdade isso, né? Isso mostra o antagonismo do ser humano com relação às próprias emoções. Tanto é que quando volta o Isaac, ele vai se desculpar, olha e fala, está tudo bem. Entendeu? Porque ele resolve a questão internamente. Bonito, ele cria um arco dentro da cabeça do Marcos. A doutora também fala em algum momento, eu estava em dúvida, a raiva me pegou. Entendeu? A bronca sobre o Isaac, sendo que ele era ex-marido dela, eu tive muito trabalho. Ela trabalhou com a ideia também, ela teve esse preconceito. A Alpharis Burke, então, foi a que mais teve esse pepino. Eu pensei que ela ia sair no primeiro episódio da série. É, a Alpharis Burke, uma adição para a tripulação, um elenco já cheio, né? Colocaram mais um personagem, que provavelmente vai ser principal, eu acho. Que é uma pessoa que não tem as experiências de amizade que tinham com o Isaac. Então, é muito mais fácil você colocar ela nessa posição de antagonismo. E o piloto, hein? Que apareceu com... O Gordon. Oi? O Gordon. O Gordon, que apareceu com o Viper da Galáctica. Que é chamado Peterodon. Cara, vocês viram aquela nave? Que apareceu no X-Wing de Star Wars. Ah, aquilo era um Viper, cara. Ele pousa igual ao Viper. Tem o bico de um Viper. Aquilo era um Viper. Ainda parecia o símbolo M do Match 5. Match 5. Procura o carro do Speed Racer em cima, cara. Eu falei, olha, ele... Se bobear, eu queria encontrar o Seth MacFarlane. Isso aqui tem a ver com o Speed Racer? É capaz dele falar, tem. Não, não sei. Não, mas assim, eu acho interessante porque eles sempre foram a escritura, aquilo é Star Trek, aquilo é Star Trek. Mas aí quando veio, né, na temporada passada que ele teve experiência com os caças dos... Como é que era o nome da raça? Crew. Crew, obrigado. Com os caças dos Krills, certo? Aí você fala, não, peraí, tem mérito nessa tecnologia? Tem mérito em você ter caças? Então é legal você colocar isso também. Vamos adaptando aí. Você sabe que eu curti tanto que eu acho que em jornada faz falta um caça, hein, meu? A gente só viu um caça, assim, tirando episódios esporádicos, tipo os boys chegando e vê uma nave, ou no primeiro dever lá do Wesley, que aquilo que eles estavam usando eram basicamente caças pra fazer as manobras. A gente viu no filme Star Trek, a insurreição data usando um caça, né, pra trancar o... Eu não sei porque nunca usaram. A ideia é muito boa, mesmo porque você tem um navio gigante que é a Enterprise, precisa de algo mais móvel. É pra não copiar Star Wars. É o quê? É pra não copiar Star Wars. Se a gente começar a colocar caça em Star Trek pra tudo quanto é lado, eles já estão fazendo as naves e se comportar como nave de Star Wars, hoje em Star Trek. Se você colocar caça, ferrou de vez. Agora me conta uma coisa, o que o Gordon vai fazer na série, já que ele não é mais o piloto? Não, ele é o piloto. Ela é a navegadora. Você acha que eles vão aparecer os dois juntos lá? Sim, tranquilamente. A questão aqui é que a gente descobriu que o Gordon está com ressentimento do Isaac que a gente não sabia da outra temporada. E o Gordon é um personagem que eu gosto, porque ele é tão bobinho que é gostoso ver ele. Aquele episódio da semana, ano passado, ano passado, três anos atrás, do Holodeck, dele cantando com a menina, foi tão fofo, sabe? Eu gosto do personagem. Mas ele não é o cara mais inteligente, né? Não, não é o cara mais inteligente. Agora, bem, eu acho que é isso. Nós falamos super bem de episódio. Episódio é ótimo. A gente gostou do episódio. É, se você não assistiu de novo, cara, pega e assista. Vale a pena, vale muito a pena. E eu vi uma entrevista com a atriz que faz a Claire Finn. Esqueci o nome da atriz, infelizmente. É que eu penso na Capitã Bates de Space Nine. Mas ela falou, basicamente, que não são dez episódios, que são dez filmes. Ela falou, nós produzimos dez filmes. E eu também, na mesma entrevista, estava o Seck MacFarlane e perguntaram pra ele se ele vai fazer uma quarta temporada. E ele falou, olha, se as pessoas quiserem, pedirem, clarem, eu faço. Então, mas eu acho que, pra todos os efeitos, essa é a última temporada de Orwell. A não ser que tenha um clamor popular. É, eu acredito que seja a última temporada, realmente. O tempo do episódio aumentou, você viu que foi pra um minuto e cinco. Uma hora e cinco, desculpa, uma hora e cinco, uma hora e quatro. Eu acho que o MacFarlane não quer trabalhar com a Disney. A Family Guy, que era a galinha dos ovos de ouro dele, vai ser a última temporada também. Eu acho que ele não quer trabalhar com a Disney. Sabe o que poderiam fazer com o Seck, gente? É o que eu sempre falo, pega ele como showrunner de Star Trek. Ou de qualquer grande franquia. Ele é o cara. O Alex Kurtzman vai dar o braço a torcer. Não, o Alex Kurtzman, eu estou pensando uma hora que esse cara vai acabar o contrato. Eu sei que está longe, já deveria ter acabado, mas, cara, é muito tempo de Alex Kurtzman para estragar um Star Trek, mas tudo bem. Então é isso, gente. Curte, compartilha, comenta. A gente tem agora o grupo do WhatsApp de recados e também aqui na descrição do vídeo tem o Telegram. Se você não gosta do WhatsApp, tem o grupo do Telegram. Aí você vai ter que falar com o Zulu, porque eu não entendo nada de Telegram, eu não brinco de Telegram. É ele que está no grupo do Telegram. Não, mas coloca o código de barras, o código de barras não. O QR Code do WhatsApp, já coloquei, provavelmente já ficou. Está colocando, então nós já estamos falando atrás do QR Code. Já estamos falando atrás do QR Code aqui, não se preocupa não. Mas se você quiser interação, aí vai ter que ser sócio. Exatamente. E você sendo sócio, receberá a grande revista Diário de Bordo. Cadê? É da semana aqui. Essa aqui. É do mês. Essa aqui. Diário de Bordo. Vai receber vários boletins, vai receber os cards comemorativos. Vou olhar, sabe o próximo número? O próximo número é o 26 do Diário de Bordo. Está quase pronto e você vai receber uma nova coleção de cards, tá? Que começa com os dois primeiros da série clássica. Ficou lindo, lindo, lindo. Então, pense em se tornar sócio, tá? Muita coisa vai rolar por aí. É isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje as nossas primeiras impressões da terceira temporada de The Orville. De The Orville está bem errado, né? Você quer fazer de novo? Mas é... The Orville. É difícil porque é The Orville. The Orville. Eu acabei de falar os The Beatles. É os The Beatles. The Orville. The Orville. É The Orville. É The Orville. É The Orville.